Tinha dois homens do Marítimo ali nas suas costas, é verdade que tinha também o seu companheiro de setor ali, o Pedro Ganchas, a fazer as costas, mas já há um grande corte do Ferigra, como mandam as... E marca! Marca o Marítimo! E marca por Igor Julião! Em posição frontal, Igor, a desfazer a igualdade e a colocar o Marítimo outra vez na frente do marcador! Feliz Igor Julião no remate de fora da área, outra vez na sequência de um pontapé de canto para ter golos, é primeiro preciso ter cantos nesta partida, Igor Julião estava à espera de uma bola perdida à entrada da grande área, disparou forte, beneficiou ainda de um ligeiro desvio no adversário na grande área e marca pela segunda vez esta temporada ao Passos de Ferreira, o lateral direito que chega assim ao segundo golo da conta pessoal. É um jogador fadado para marcar ao Passos de Ferreira, cá está, remate de ressaca de fora da grande área, posição frontal batido, guarda-redes Marafona, vamos rever agora num outro ângulo, o primeiro desvio é de Ganchas e depois sem preparação, cá está, há um desvio de Pedro Ganchas que acaba por trair. E agora, que a gente sai ajudando um abraço de cor acasoвар zę. E agora, nessa parte, com ela Heathcote, vai transferir tudo, por 봐 sl До Céureira,